Puta que pariu A bunda oficial pra me roubar A cada vez do FN é democracia Sem calar de ser lesado Que é a bandia Se essa porra toda Nasce noite no ar Vou botar meus documentos Todo em pará Como possa acreditar Minha vez desse país Onde existe nepotismo E quer reis de civis A polícia mata Pessoas iluscentes E quem manda nessa porra É o ex-presidente Acaso é isso O FN é democracia Ser calado e ser lesado Que é a apagia Se essa porra toda Nasce noite no ar Vou botar meus documentos Todos pra quebrar Eu vou botar meus documentos Eu vou botar meus documentos